Salve aí galera, beleza? Dê letra na área. E depois de mais uma vitória do São Paulo e garantir vaga na próxima fase do Campeonato Paulista, o Rogério Senna causou uma polêmica ali na sua entrevista. Ele disse que disparadamente o São Paulo é o time mais popular do estado e também do Brasil. Vocês concordam com ele? Acompanhe aí o que ele falou. Então a gente vai lutar muito para ter a melhor posição possível agora classificada. Primeiro para tentar porque o Agua Santa vem bem, vem jogando bem e vem pontuando sempre. Para tentar ter a vantagem de jogar no Morumbi contra o Agua Santa e depois mesmo não tendo o Morumbi, se a gente conseguir chegar a uma semifinal, onde quer que a gente jogue que a gente tenha o apoio da nossa torcida. Que a torcida, o São Paulo é disparadamente o clube hoje mais popular do estado ou até mesmo do Brasil se facilitar. Porque pela média de público, pela quantidade de gente que traz a cada jogo, hoje no seu setor é lotado, no Morumbi sempre com públicos bons. E é o combustível desse time. O setor é o combustível desse time. Nós temos que trazer o máximo de jogos para dentro da nossa casa ou, se não, nossa casa, para diante da nossa torcida. Galera, só não esqueça de deixar o like nesse vídeo e se você ainda não é um inscrito, já se inscreva aí no canal.